Hey, eu sou o Esmail e sejam muito bem-vindas. Acabaram de dar sem cocheira ali fora. Pra quem não me conhece, eu sou o Grindr. Muito conhecida no meio das baitolonas mesmo. De que eu gosto de usar de uma calcinha. Igual ventilador, eu tô derretendo. Tá muito quente, gente. Muito quente. Gosto muito de vocês, mas não ao ponto de morrer de calor por causa de gravar vídeo, não. Tá? Muito obrigada. Vou colocar, inclusive, um Black Mirror pra me assistir enquanto eu gravo esse vídeo. Quero que seja uma coisa assim de boa, sabe? Uma coisa vibes. Quero tá assim... Mentira que descarregou. Que ódio. Eu tava lembrando que tem muito tempo que eu não crio algo original meu, sabe? Tipo, uma maquiagem que eu nunca tenha visto em lugar algum. E esses dias eu fui no aniversário... Esses dias não, tem vários meses que eu fui no aniversário da minha amiga. A minha amiga é rica pra cacete. Drica, um beijo. Tava uma delícia comer do seu aniversário. Era uma coisa assim, princesa, sabe? Uma coisa bem xuxa. Só pra baixines. Ai, não fui a Diana, infelizmente, né? Eu fico com esse meme de Wakanda e falar que eu sou negra porque minha amiga fica me zoando. Porque meu cabelo natural é assim. A parte da família do meu pai é inteira negra. Então, eu não nasci com cabelo liso. Meu cabelo é assim naturalmente. Inclusive, ele tava molhado. Eu puxei ele pra trás horrores. Ele secou e armou. Aí ela fica falando que... Ai, nossa, você é muito negra, que não sei o quê. Só porque eu falo pra ela que meu cabelo não é liso. Fazer o quê, né? Amiga, sapatão, não deixa em paz. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a máscara e fazer como se ela estivesse saindo assim do rosto, sabe? Tipo... Como que eu explico? O que eu quero fazer? Eu quero usar vários efeitos, tipo de papel. Quero usar massinha da Slug. Coisa que eu nunca usei aqui no canal. Não de verdade. Já fiz uma. Quando apodreceu, menina. Ai, que cheiro horrível. Ai, parecia que eu tinha comido um fú de um cabrito. Ai, bicha, horroroso. Não recomendo essa massinha da Slug caseira, viu? A não ser que você tenha um estômago muito forte. Então, eu vou fazer um olho bem bapho. E vou tirar mais ou menos esse formato. Aqui, a gente vai ter um... Um coisa, um sangue, sei lá, uma queimadura. Como se tivesse colado aqui e depois tirado, basicamente. Bora lá. Aqui temos. Vou fazer, sei lá, eu crio uma tesoura. Não tem tesoura. Vou ter que tirar isso. Ah, pronto, foi fácil. Nem precisou. Agora a gente tem a máscara pura. Vou ter que retocar o glitter daqui. Glitter. Ai, não sei falar. Vocês nem estão vendo, né? Eu sou muito burra. Aqui, tá ótimo. Perfeito. Tenho glitters aqui, todos de maquiagem. Mas eu acho que eu vou usar alguma paleta que eu não esteja usando muito. Assim, tipo... Aqui, ó. Make me glow. Certo, Zanf? Nem pra isso você presta. Presta sim. Gosto muito de você, Zanf. Pra fazer um bagulho assim, ó. Ai. Acabei com o negócio. Ótimo. Tirei a pena. Agora eu vou usar essa colinha aqui. Gente, uma colinha super ótima. Sabe, assim, fazer uma cola de cílios. Fazer um close, assim. Qualquer coisa você pode usar no rosto, inclusive. Nossa, vai ficar maravilhoso. Só vai realmente reproduzir a maquiagem, né? Que era de queimadura. Só que você vai realmente ter a queimadura. Claro que eu recolhe. Ai, cola... Ficou umas penas, mas... Vocês ligam? Eu não ligo. Ai, agora eu só vou basicamente usar o glitter pra passar aqui. Porque eu quero um vestidinho azul, menina. Também não estou com qualquer coisa. Vou estar toda destruída, parecendo o capeta. A encarnação de Lúcifer vai estar bonita. É o que importa. Vou marcar o olho. Quero ficar uma coisa bem grinder mesmo. Não sei onde que eu vou colocar especificamente ele. Acho que aqui. Não vou fazer exatamente esse formato, né? Tá marcando? Ah, que merda! No final eu arrumo os buracos que tá de glitter prata. É a última das minhas prioridades. Eu tenho um monte de coisa pra fazer. Linda! Que boneca! Do Jack! It's Britney, bitch! Não precisa ter um formatinho legal. Não precisa, definitivamente. A única coisa que a gente precisa é fazer um olho médio. Não precisa ser uma coisa super surpreendente assim. Mas também não quero fazer qualquer merda. Vou usar essa paleta aqui, que eu também não sei qual que é. Também não ligo muito. E eu vou fazer o quê? Vou fazer um olho meio dividido, eu acho. Tipo, a cor aqui, a cor aqui e um pouco de glitter no meio. Uma coisa meio Marjordão, né? Uma coisa bíblica. Moisés. Pra quem não sabe, eu interpretei Moisés na Record. Sou atriz. Atura. Começa com azul claro. Tá manchado. Bem manchado. Tá bem merda, pra ser sincera. Já começou um vídeo sensacional. Eu achei que ia me dar bem. No vídeo de hoje eu falei, ah, não. A última maquiagem de Halloween que eu fiz, sexta-feira passada, saiu uma merda. A de hoje vai sair ótima. Já começamos com o pé direito. Palhaçada começou. Ai, só queria gravar uma maquiagem de boa. Não quer ter uma série, meu Deus. Pra ver, pra nada. Então os artistas americanos, vai fazer coisas assim, nas séries, nos filmes. Eles só passam a corretiva assim, ao redor do olho. Fica desse jeito. Agora eu vou tentar de novo, aplicar. Aquilo, né? Não que esteja bom, mas tá menos merda. Tá bom. Gostei. Nossa, ficou muito bapho. Ficou bem forte. Agora eu vou usar o azul escuro. Agora eu vou colocar aqui no meio. Coisa só pra escurecer. O que a gente vai fazer? A gente vai usar a mesma paleta. Pra colocar no meio do olho, esse glitter prato daqui. Vai remeter o meu vestido. Que não é porque eu vou estar uma palhaçada, que eu vou estar horrorosa, né? Nunca funcionou isso comigo. Com o meio que é só beleza. E ó, aqui eu começo fininho. Parece o olho da Raleça, pra Vogue que ela fez no vlog dela. Eu confesso, gente, eu vi. Porque com inveja, fui lá olhar. Comigo funciona assim. É assim que eu me esforço pra fazer as coisas. Com inveja dos outros. O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ódio, porque eu não tenho a menor ideia de como eu vou fazer uma queimadura. A mínima, gente. Pra vocês aqui no Instagram. Beleza. Entrei em desespero agora. Ai, que ódio. O que eu vou fazer? Preciso de água, preciso de cola e de papel higiênico na cara. Se eu vou tirar assim, direto da bunda, passar no rosto. É assim que eu vou fazer. Tô perdendo as coisas tudo, menina. Maldita foi a hora que eu resolvi colocar a série da Netflix. Já não tenho dicção, agora eu não sei nem como mais que faz vídeo. Posso colocar pontos assim, ó. Vai ser aqui. Essa região assim. Tá bem torto. O que a gente vai usar? Cola. Literalmente cola branca. Vou fazer bem arte e ataque, menina. Eu vou misturar com água. Cola, muita cola. Aí agora eu vou aplicando a cola. Foi uma péssima ideia ter colocado água no meio. Eu sou bem burra. Eu preciso colar negócio na minha cara. Aí eu misturo com água pra ficar menos ralo. Ou mais ralo. Não sei, a gente só não permite. Papo higiênico, ó. Aí você vem aqui, ó. Limpa a bunda rapidinho. E depois já coloca aqui. Vou rasgar uns pedacinhos assim. Pelo menos aqui na bordinha, ó. Aí eu vou colocando. E eu vou molhando. Ai, que nojo. Ai, que merda. Que merda. Eu usei pincel errado. Ficou verde. O chroma aqui, menina. Que eu uso nas luzes. Ô, que ódio. Ai, é muito estranho. Parece que eu tô passando merda na cara. Sério, parece que o papo higiênico tá realmente cagado. Vai demorar isso aqui. Eu aviso que vai demorar. Então vamos de timelapse, né? Porque... Vocês vivem reclamando que eu não coloco nada na timelapse assim. Que a timelapse é chata. Então hoje eu vou falar. Olha. Tá uma merda. Não gostei da maquiagem. O vídeo atrasou. O resultado final ficou bem uma bosta mesmo, assim. Ficou tudo craquelado. Parecia que minha cara tinha sido quebrada no meio da salta. Parecia que eu tinha levado um burro. Mas o importante é que o vídeo saiu. E que eu não morri no meio do processo. Então eu tô ótima. Eu tô maravilhosa. Acabou, acabou. Ó, pronto. Secou. Demorou horrores pra fazer essa bosta. Coisa que eu não faria se eu tivesse dinheiro e condição, né? Eu teria material de verdade. Não cola escolar e papel higiênico. Eu passo no meu rabo. O meu rabo quando tá cagado. Inclusive deu uma descolada aqui. Mas é de boa. Porque a borda a gente vai fazer com massinha da Slug. Que vai ficar ótimo, gente. O papel higiênico já ficou uma maravilha. Imagina a camassinha da Slug. Imagina. Que desgraça que vai ser. Color make vai me bloquear. Tá, vamos começar. Vou usar uma paletinha de sombra. Bem neutra, assim. Pra gente começar a dar uma vida pra isso daqui. Tom de rosa, assim, ó. Só em alguns lugares específicos. Pra dar um tom de realismo. Pra você que não foi formada em duas temporadas de glow up. Você precisa colocar várias camadas de cores. Pra um ferimento parecer realista. E de acordo com o vídeo da menina que eu copiei aqui no Instagram. Ela primeiro passa esse vermelho, assim. Bem rosinha. Machucado bem rosa, buceta. Tá vendo? Já parece que eu já caí de moto e me ralei. Meu grande medo. Ai, rale-se. É um bom medo isso. E o legal que o FaceTime me reconhece. Mesmo parecendo o Didi dos Trapalhões. Tá, tem que fazer buraco. Buraco! Filma lá o buraco, né, Nicole? Que merda! Eu copiei esse merda dessa mina clothes. Caso você não tenha percebido. E agora eu não consigo mais parar de falar. Eu desenvolvi esquizofrenia. Vou usar essa torrezinha, assim, de tinta. Que eu não sei nem a marca. E a gente vai fazer, tipo, uns buracos. E a gente já vai usar a profundidade natural do papel. Pra facilitar a criação dos respectivos. Eu resolvi falar chique hoje. Tipo umas bolinhas, assim. Tem que imaginar que é uma queimadura. Sabe? Tipo, sei lá. Botei cola quente. Tá vendo o que você fez de boa depressão com a sua prova? Do Corrida das Blogueiras. Olha o que que tá virando. A cara da gay. Já parece que senti um dálmatas. Agora eu vou usar o preto pra dar uma escurecida. Mas, assim, coisa pouquíssima. Só pra dar uma profundidade. Que a gente vai meter meio um monte de sangue nisso aqui ainda. Ó, então pingo um preto aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui, aqui. Ó, as feridas. Parece umas baratas andando no meu rosto. Tô bem concentrada. Tô muito assim. Eu quero virar o Vitor Nogueira hoje. O que eu vou fazer agora? Eu vou misturar uma base com sangue falso. Algo que eu nunca fiz na minha vida. Pode dar errado. Com certeza. Então eu vou usar tracta e sangue falso da estúdio. Assim, só pra fazer uma coisa. Que seja... Ai, gente. Eu não vou fingir que eu sei o que eu tô fazendo. Porque eu não faço a menor ideia. Tô chorando. Mas se eu fizer a expressão facial, o negócio sai. Uma Mari Maria da vida. Ficou bem rosadinha a base. Ficou bem bosta mesmo. Eu queria que ficasse mais vermelha. Tá com cara de cicatriz. Parece que eu estou com uma gigantesca cicatriz. Não era isso que eu queria. Parece que eu tenho umas fístulas. E cicatrizes pra essas fístulas. Ó, o bom é que você já aprendeu a fazer cicatriz. Se você quer ferimento, não teve hoje, tá? Ressignifiquei o significado da maquiagem. Ai, que ódio. Não, tudo isso pra nada. Meu Deus, pra nada! Ai, bicho, eu tô puta. Tá real aparecendo textura de cicatriz. Porque a cor da pele tá diferente. Geralmente a cicatriz fica diferente. Ai, que merda! Que merda! Ai, que ódio! Bicha, se eu soubesse, eu não tinha nem começado. Ai, bosta. Vou passar um corretivo vermelho assim, ó. Parecia que tá queimado. Ó, e girl. E girl, e girl, e girl, e girl. E agora eu vou passar sangue... Olha o tanto que eu tô esquizofrênico. Eu tentei fechar o negócio com a tampa do sangue. Gente, eu tô ficando louca! Eu só vou vir com a esponjinha. Vou vir aqui nos buracos, ó. Ah, que merda! Que merda! Não gruda, ele não junta. Mas, em compensação, pelo menos é parecido com a queimadura. Meu dedo tá aqui, ó. Ensanguentado. Foi corte. Não é porque eu tô mexendo com sangue falso, imagina. Que desânimo. Vocês querem a verdade? Então toma a verdade. Massinha da Slug. Recebi, menina. Vou usar. Tem que usar, né? Senão vai ficar aqui parado. Precisava de uma espatulazinha, alguma coisa assim. Paint. Serve? Paint? Tem um cheiro muito gostoso. Tem cheiro de coisa da Slug. Coisa da Slug tem cheiro, assim, característico, gostoso. Aí eu vou fazer uma bordinha. Só vou fazer uma coisa meio escola, ensino fundamental. Tomara que seque, menina, porque eu não tenho lácteos. Lácteos. Olha, menina, se você que tá começando aí a fazer maquiagem artística, recomenda. Ele é da marca, não tem marca. S.A. Uma ferramenta, assim, menina, babado. Pra fazer maquiagem artística, babado. Se eu puder chamar essa aqui de artística, né? Parecendo uma palhaçada. Realmente, gente, eu falo direto. Olha, tá parecendo uma palhaçada. Hoje, o patati e patatá chegou na casa. Com força, viu? E agora eu tenho que esfumar essas bordinhas aqui, ó. Pra ficar natural. Tem que ser bonita, né? Senão os gays reclamam. Mentindo que eu vou passar isso aqui em uma mão, trisco de dedo. E isso aqui vai sair voando pela casa. Vou selar com um pozinho bem vagabundo. Porque eu não quero desperdiçar. E ainda dou uma corzinha, roube rose. E agora eu venho com o close final. Mentira. Meu Deus, que lixo. Que lixo. Ai, que ódio. Ficou igualzinho as massinhas slug fake que eu fiz. Menina. Ai, que acabamento merda. Tá bem merda. Bem merda mesmo, assim. Bem, bem lixo. Achei bem ruim. Isso que era a minha opinião de verdade. Então toma. Tá uma merda. Tá horrível. Agora eu só vou passar uma base nisso daqui. E vou tentar esfumar a bordinha, assim, com ele. O problema aqui é a borda. A borda não fica bonita. E eu não tenho com o que selar além de pó. Vou passar mais coisinhas, assim. E agora eu vou fazer profundidade aqui. Ai, menina. Tô com medo de cagar tudo. Não só medo, né? Uma realidade. Vai ficar uma bosta. Tem que aceitar que o meu lance é beleza. Que o meu lance é ser bonita. Que maquiagem artística é pra ouvir, Tornogueira. Tá parecendo cartum. Não tá realista. Grande merda. Gostei. Gostei e gostei. Achei bem legal. Acho que eu preciso de um pouco mais de sangue, assim, aqui. Vou botar um pouquinho de preto, assim, ó. Só pra dar uma profundidade legal. Bacana. Oi, bacanudos. Oi, bacuners. Ai, que delícia. Eu acho que ficou bom. Será que ficou bom? Ai, menina. Tá tudo rachando. Ai, a massinha da Slug rachou inteira. E fazer o quê, né? Dar o cupa color make não vai adiantar muito. O que que eu vou tentar? Um pozinho. Uma coisa assim. Avon. E aí, ó. Eu passo aqui. Pra dar o efeito. Eu acho que é isso. Eu tenho quase certeza que é isso, na verdade. Aqui tem um rachadão. Acho que eu vou colocar sangue nele. Pra, né? Pra dar uma disfarçada. Mas, acho que é basicamente isso. Eu vou finalizar o vídeo. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.